A diferença entre elas é a batida e aprender a contagem musical, tá? Porque na próxima aula, eu vou chegar pra você e vou falar assim, ó pessoal, a música de hoje é essa e você vai criar quatro oitos coreografados pra mim, tá? Então você vai montar quatro oitos, tá? Ô professor! É verdade! É verdade! Vem! Pode tudo bem, não, professor! Vem! O que você acha? Um, você, você, você... Um, você, você... 1, 2, 3, 4 Ó, ponta Vamos na música Conseguiu perceber? Não Vamos na música